Música Isso, senta os dois aí Aí o senhor fica aí pra confirmar as coisas que ele vai falar Pra ver se é verdade, né, senhor? Ah, eu Então tá bom Celso, seu nome, né? Celso Como é que é o nosso nome inteiro? É Celso Henrique Martins Você é nascido no Delfim? Sou nascido em Marmelópolis 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 Que bairro que era ali? Eu sou nascido na Serra da Mantiqueira Cata dos Marins, que chama Cata dos Marins? Isso, já no pé da Serra da Mantiqueira Pra cima de Marmelópolis Por que que tem esse nome lá? Era alguém que tinha... Você sabe? Ah, não... Porque eu vim embora aqui pra Delfim Fala no bairro do Rosário É E eu tinha, seu, nove anos de idade Nove anos Você nasceu pra lá Cata dos Delfim Nasci pra lá E por que que será que a família mudou pro lado de... É que meu pai morreu Eu tinha quatro anos de idade Ah, é? Aí ficou eu e mais quatro irmãos Tá Aí minha mãe resolveu a vir pro Rosário Que ali tinha energia elétrica Tinha escola Tá E lá onde a gente morava Não tinha nada disso Não Você lembra desse tempo? Você tem memória? Ah, lembro sim Porque meu pai morreu Eu tinha quatro anos de idade Tá Aí ficou... Ah, então demorou ainda Pra ela querer sair de lá? Ficou os dois irmãos mais velhos Que cuidou de nós três mais pequenos Aí naquela época era difícil a aposentadoria Depois de um tempo que a minha mãe conseguiu Aí passado um tempo Ela falou pro meu irmão mais velho Falei, eu vou mudar Porque eu tenho que dar um futuro pra essas crianças Que era eu e mais dois irmãos Porque os irmãos mais velhos não tem estudo Aí nós viemos pro Rosário Ali que eu estudei Olha, você estudou Estudei os dois irmãos Um estudou até a quarta série E eu estudei até a segunda só Aham Que aí resolvi trabalhar e saí da escola Escuta, você lembra o que o pai fazia lá na Cata dos Marins, não? Meu pai, ele era tropeiro Seu pai era tropeiro? É, lá em... É na Gorda que chama o bairro Que era de Marmelópolis Gorda? Na Gorda Que legal É, bairro de Virgínia Aham Aí ele era tropeiro Aí depois a gente mudou pra cá, pra Cata dos Marins E ele trabalhava na fazenda Mas isso aí você não sabe, né? Não Na Gorda, não É do tempo do seu pai? É do tempo dos meus pais E dos meus irmãos mais velhos Ah, dos irmãos mais velhos também Eu sou nascido pra cá E o que será que transportava? Os tropeiros transportavam o quê? Marmelo Ah, era Marmelo O forte lá era o Marmelo Que levava de certo pra Marmelópolis e pra Delfim e pra fábrica Isso, pra fábrica Aí pegava da Gorda e levava pra Pozo Alto, pra Virgínia E trazia pra Delfim E você lembra, assim, de povo falar que teve uma época que fracassou, né? Lembro Tem essa história? Tem, bastante O que você sabe dessa história? Ah, a gente sabe pouco porque na época que a gente começou a entender da coisa Já tinha acabado a tradição, né? Já não tinha mais Marmelo Você escutou só, né? Já tinha muito pouco também É Então os irmãos mais velhos que contavam Que eles foram nascidos e criados dentro da oravor de Marmelo Mas a história que contaram por você, por que que fracassou? Não, não Não sabe? Não sei dessa história, não sei E o seu Joaquim, você sabe dessa história? Não, não Não sei Não também? Não Mas você escutou que fracassou? Não, escutei que fracassou, sim Tá, mas não sabe por quê? No motivo, não É, porque tem gente que fala que é praga e outros que falam que é por causa do preço Que começou a pagar pouco, porque começou a produzir em outros lugares E aí ficou barato, aí ninguém queria mais fazer, né? E eles deixou de cultivar, né? De cultivar porque não dava lucro E naquele tempo era muito difícil você cultivar uma lavoura, vamos assim dizer Que era tudo manual, né? Hoje é maquinário pra tudo e naquela hora tudo no braço, né? Tudo no braço, que é a sua roçadeira igual tem hoje, né? Nossa, era muito mais fácil, né? Aí meu irmão mesmo, que é mais velho, conta que ele era criança dos seus oito, nove anos Tinha aquela bomba, bomba carneiro Pra sulfatar os pés de marmelo Ah, é? Chamava curar, né? Passar veneno Curar Aí ele por ser pequeno, ele não aguentava o peso da bomba Ele se pendurava Pendurava na bomba pra poder tocar 200 metros de mangueira de veneno Era meu pai e um outro irmão Uhum Sufatando e ele tocando a bomba de marmelo Escuta, seu pai morreu novo? Com 51 anos Ué, mesma idade do seu Jair, então? Mesma idade Mas ele morreu do que, você sabe? Ah, aquela época a pessoa morria, ficava doente, morria e não ficava sabendo o porquê, né? É, porque o seu Jair foi o negócio do rim, né? Aí ficou sabendo, então Mas será que tem a ver com o veneno que eles usavam? Ah, provavelmente sim, porque mexia muito, né? Mexia muito com isso, né? Aquela época, meu pai, a minha mãe conta que meu pai saia na segunda-feira, 4 horas da manhã e voltava só no sábado Porque ele ia campear o serviço? Semana inteira atropiando, levando o marmelo Atropiando, tá certo E aí chegava em casa, tomava muita chuva Então, com o tempo, ele vai ficando mais velho, a saúde já foi ficando pior Que eu me lembro, muito pouquinho Que nos últimos meses de vida, ele ainda ficou em casa E aí, lembro que os irmãos saíram com ele, que não tinha carro naquela época Onde nós morávamos, não chegava Carregaram ele uns 3 a 4 quilômetros na cama Até chegar num jipe que estava esperando embaixo Pra poder vir pra Marmelópolis Só que quando chegou a Marmelópolis, ele já estava morto Ah, já estava? Já, morreu no caminho Então, é... Aquela hora era muito complicado, né? Sim, era difícil, né? Difícil As estradas eram só pra... Ah, era... De a pé ou a cavalo De tropa, né? De tropa, é Era só a camisa de tropa Que ia fazendo aquele trio e lá... Sim E lá em Marmelópolis, eu lembro que era... Um homem lá que tinha um jipe Hum... Aí era... E ele que salvava todo mundo Que salvava o pessoal lá Socorria E a gente morava... Deve dar uns... Uns 15 quilômetros de Marmelópolis, lá onde a gente morava 15? É... E lá é morro, hein? Morro É... Subia... Vamos supor, uns 8 quilômetros e descia uns 7 quilômetros pra poder chegar onde nós morávamos Você lembra o primeiro trabalho que você fez, não? O primeiro trabalho que eu fiz foi aqui no Rosário mesmo, trabalhei pro patrão do Juquinha Que era o seu 7, o Vicentão Ah, é? É O mesmo patrão dele hoje? O mesmo patrão dele hoje Olha só... Mas é coincidência isso? Ou é por isso que você se conhece? Não, aí... O que que aconteceu? Eu morava lá no Rosário e meus irmãos mais velhos vieram trabalhar pra ele Que ele mexia com lavoura de batata Era batata... Batata... Eu mexia com muita lavoura de batata Você lembra os morros tudo coberta de batata? Lembro tudinho Nossa, eu trabalhei dos meus 11 anos de idade até seus 18, 19 anos Batata é outra plantação que exige muita coisa de veneno também Veneno, mexi com muito veneno Mexi com muito veneno de lavoura de batata Você também mexeu Aí... Com 21 anos eu mudei pra cá, pra Brasópolis Tá, não, mas peraí, eu quero saber o primeiro trabalho que você fez Que idade você tinha? Ah, tinha 11 anos 11 anos 11 anos Que aí no caso, igual eu te disse, a gente era de família pobre Minha mãe, quando começou a receber a aposentadoria, ela ainda me disse Falou, se você quiser estudar, você pode estudar Só que eu não tenho dinheiro pra te dar Daquela hora a gente gostava de sair pra jogar bola Vi o pessoal saindo Então, olhei bem e falei, ah, eu vou trabalhar, não vou estudar não Aham Mas você não chegou nem a fazer um... Tenho segunda série só Segunda série Segunda série Aprendeu a ler e escrever tudo Aprendeu a ler e escrever e agora com o tempo a gente vai vivendo, vai aprendendo Vai aprender, claro, eu também acho que vai Tem pouco estudo Mas você acha que fez falta pra você ter parado? Hoje eu acho que sim Acha? Faz falta sim porque eu sou... hoje sou funcionário público, trabalho na prefeitura A ver, precisa de um diploma, né? Preciso... eu sou funcionário braçal Pra fazer um concurso pra motorista eu preciso da oitava série E eu não tenho Mas não dá pra fazer aqueles que fazem em seis meses? É um supletivo, né? Ah, dá pra fazer sim Mas você não... Só que... Ah, tem que querer e fazer, né? Falou tudo, né? Tem que querer e fazer É, mas... Tá certo Tudo tem seu tempo, né? Nunca é tarde demais Você tá novo ainda Quantos anos você tem? 42 42 42 Tá certo Então, o primeiro trabalho é seu A mãe falou assim Você pode estudar, mas eu não tenho dinheiro pra sustentar E você foi trabalhar, né? Foi trabalhar Porque aí meu irmão mais velho Pegou e falou Ó, se você quiser ir catar batata junto comigo na roça lá Ele arrancava na enxada E aí você ia catando com a mão Catando com a mão e colocando e sacando Tem que cavar também porque a veia fica escondida na terra Sim, que aí ele arranca com a enxada, né? E vai jogando, fazendo as bandeiras que fala Bandeira Bandeira E aí a gente ia com um saco de 30 quilos Se emmarrava na cintura E ia catando as batatas e colocando no saco Escuta, mas quando colhe a batata com a enxada Não machuca elas? Não, chega a machucar sim algumas Só que aí o pessoal já tem o treino, né? Já sabe aonde vai bater a enxada, né? Então corta muito pouco a batata Então, é porque eu nunca colhi batata Então não dá pra arrancar, então? Não, ela seca Se arrancar fica mais na terra Ela seca a rama Ela seca E ela quebra? E aí fica a terra assim, ó E aí ela some E aí fica só a leira Onde é ela plantada, né? E você bate a enxada e vira E vira Vira as covas de batata Dá muita batata aí Você comeu muita batata então com a criança, né? Ah, muita Muita batata Hoje você come batata ainda? Como? Come? Come jamais Só que não com tanta frequência Que naquela época A mistura que lá a gente tinha na marmita E até tomar o café da tarde Era batata Aham Era uma batata frita Batata cozida e tal E lá nos marinhos Você lembra da comida? Acontecia nove anos que você saiu, né? Mas lá era uma Era mais difícil Lá o que mais rolava Era a tal da canjiquinha, né? Canjiquinha Que é a quireirinha Que é a quireirinha É o milho moído, né? Milho moído Aí só tinha uma carne No final do mês Que às vezes a mãe ia pra uma merlópa receber Aí ela comprava uma carne Qualquer coisa Que dava pra poucos dias também Entendi Mas peraí A mãe ia receber do que? Ela trabalhava pra alguém? Aí não Que ela pegou a pensão de morte do meu pai, né? Ela pegou a pensão De dois anos que meu pai faleceu Que ela conseguiu Ela conseguiu uma pensão Pensão Aí que ajudou os dois irmãos mais velhos A cuidar de nós três mais pequenos Isso, porque os mais velhos É que saia pra trabalhar Pra fazer umas diárias aí Pra ganhar Aí eu venho de uma família de 17 irmãos Dezessete? Peraí um pouquinho Mas então sua mãe teve mais filhos Depois com outro homem Não, é o mesmo pai É o mesmo meu pai Peraí Ele morreu com 51 anos E teve 17 filhos? 17 filhos Eu sou o caçulo de 17 Caramba Aí só que desses 17 Sobreviveu 10 Aham Cinco homens Cinco mulheres Tá Aí dessas cinco mulheres Foram todas pra São Paulo Elas foram pra São Paulo? Sim Depois de 12 anos de idade Cerca de 10, 12 anos Foi a primeira Aí foi levando as outras Aí ele pegou as outras Aí ficou só nós homens Ficou cinco mulheres pra São Paulo E cinco homens aqui na roça Ah Aí agora morreu três mulheres Ainda tem sete São cinco homens e duas mulheres E duas mulheres Que tá pra São Paulo ainda Escuta, mas por que Que elas foram pra São Paulo Alguma casa de família Trabalhar? Foi uma casa de família Que aí no caso Esse patrão Dali de Marmelopes Que era Dono do Do Marmelano Que levou uma Das irmãs mais velhas Tá E por ela foi levando Por ela foi ir nas outras Foi as outras partes E você nunca teve vontade De ir pra São Paulo? Eu até cheguei Pra São Paulo Que eu vim Pra cá intermédio De um cunhado meu Que é casado com a minha irmã E ele Desde que eu era moleque Que ele casou com a minha irmã Lá em São Paulo E esse cunhado Ele é daqui de Luminosa Ah, tá Aí ele já me falava Quando eu aposentar na prefeitura Eu vou te levar Pra morar comigo Lá em Em São Paulo Em São Paulo Em Brasópolis Ah Que aí Tá A gente ia pra São Paulo mesmo Eu e minha mãe Todo Natal Final de ano Por causa das irmãs Todo final de ano Esse cunhado Vinha buscar a gente aqui Ah A gente ia Passava um mês Lá em São Paulo E voltava um mês É Mas e quem que cuidava daqui Da roça sul? Que aí ficavam os irmãos ali Ah, os irmãos Os irmãos que ficavam E o que você achou Quando você chegou em São Paulo Ver aquela Ah, é estranho Então conta como que foi Porque é diferente, né? Porque a gente é caipira Da roça Não conhece nada Tem medo de tudo Tem medo, né? E aí, nossa Me atravessa a rua Da minha mãe já Com seus 60 anos de idade Velhinha Chegava naquela escada rolante E a minha irmã pegava pra mão Pra poder chegar na escada rolante Era mó barato Daquela hora E no metrô Muita gente demais Empurrando aquilo Pra mim não serve aquilo, viu? Aí era até engraçado Que esse cunhado Ele conhecia muito bem São Paulo, né? Levou pra muito lugar lá em São Paulo, viu? Então, mas fala alguma coisa boa de São Paulo Que você curtiu Que você gostou O zoológico Ah, o zoológico O zoológico e o mercadão de São Paulo O mercadão, é E isso ficou na memória Que se eu pudesse ir pra lá Eu ia de novo Principalmente pra levar minha filha Que tá ali Ah, que era sua filha? É minha filha e minha esposa Tá certo, é Aí já Passados uns anos Meu cunhado aposentou lá E cumpriu o que ele disse Ele veio me buscar aqui em Delphi Moreira No Rosário E aí eu fui pra São Paulo Fiquei lá Uns três meses com ele lá A gente veio aqui em Brasópolis Ele alugou uma casa aqui Aí pegamos e viemos pra cá Pra Brasópolis E assim que nós chegamos Ele já comprou um terreno E eu ajudei ele a construir a casa dele E a casa que a gente alugou Foi em frente à casa dessa minha esposa hoje Aí conheci ela pra cá Já conheceu ali, né? Casei e faz vinte e dois anos Que eu tô aqui em Brasópolis E aí você gostou de Brasópolis? Gostei porque hoje a minha vida Eu fiz aqui Praticamente Porque eu vim lá da roça Não tinha nada Aí logo a minha mãe morreu também Aí ficou só os irmãos pra lá, né? Então aí Hoje a minha raiz tá aqui Escuta, quando você era criança Você lembra De imaginar como que você queria Que fosse a sua vida? Algum sonho que você tinha? Ah, na roça A gente Que é sempre o melhor, né? Então, qual que era esse melhor? Eu sonhava em estudar E ser motorista Hoje eu tenho Consegui tirar minha carteira Que naquela hora Por não ter estudo Eu achava que eu não ia conseguir, né? Mas graças a Deus consegui E estamos aí, né? Então, o trabalho que você faz hoje O que que é? Eu trabalho na prefeitura De motorista? Não, eu sou braçal Ainda não cheguei no motorista ainda Então você conhece o João Marido da Penha? Conheço Trabalho junto mesmo Deve ser colega seu, né? É, colega de prefeitura Tá certo E brincadeira? Você lembra de brincar? Porque você falou que o primeiro trabalho Foi com 11 Então você teve 10 anos pra brincar, né? Brincamos bastante, viu? Jogava bola Brincava de pique Nossa De muita coisa Polícia ladrão, né? Vamos ver Pegava uma arma de pau assim E saia correndo atrás do outro Era bom demais, né? Certo Hoje a criança Nadava no rio, né? Nadava no rio Nossa, eu apanhei muito por causa disso, viu? Porque a mãe não gostava, né? É que Tinha muita dor de dente Sei E doía demais, né? Então Chegava a noite Minha mãe, coitada Ela tinha que dormir ali Pras 8 horas da manhã Porque minha mãe levantava 3 horas da manhã Pra fazer comida pros irmãos Pra poder fazer o almoço Pros irmãos trabalhar É Porque não tinha fogão a gás Era só no fogão de lenha É Aí o que que acontecia? Aí ela dava remédio pra gente quente A gente deitava na cama E dormia Do outro dia Ia pra escola Em vez de ir pra escola E sair da escola E ir pro rio nadar Ah Além de ser perigoso Você estava fugindo da escola Fugindo da escola Aí ia nadar no rio lá Que acontecia Água pra lá Eu fiquei muito fria É fria Aí resfriava o dente Doía demais Aí de noite Começava a chorar demais De dor de dente Aí a minha mãe Chegava o rei, viu? Que aí Ela não perdoava Mas aí Era vara de marmelo Não? Cheguei a empanhar muito Com vara de marmelo Fazer um cinto de couro Meu irmão mais velho Ele era muito brabo Porque meu pai morreu Ficou ele como Assim O responsável por nós Certo E a gente Moleque é muito Arqueiro, né? Faz muita arte Aí minha mãe Ia pegar A gente corria Aí o que acontecia? O irmão mais velho Que pegava Aí ele que ficava bravo Aí ele que pegava Tinha o rei de couro Nossa, eu apanhei demais Esse rei de couro Ele fez o papel do pai Fez o papel do pai Graças a Deus E agradeço muito, viu? Porque ele ensinou Tudo de bom Que a gente sabe E ele E minha mãe Soube Botou seis na linha Apanhei Mas foi bom Foi bom Escuta Você estava falando Da dor do dente Que remédio Que a mãe dava Para você? É, tinha um remédio Chamado sete sangria Sete sangria Cheguei Pico man Da telha Pico man da telha Pega e põe Na cova do dente Pus aquele leite De Batata doce? De batata Não, daquela árvore Taiova Taiova? Leite de taiova Mas o leite de taiova mata Acabou com os dentes Hoje eu não tenho dente Meu dente é dentadura Ah, porque Matou os dentes Matou os dentes Acabou com o meu dente Acabava com a dor de dente Na hora Mas eu acabava com o dente Sim Pus tudo quanto é remédio Que você imagina Querosene Que nem usava Querosene? Molhava um pedacinho De pano assim No querosene Na cova do dente Para poder parar Que doía demais Ah Era Isso é isso que tomava Café com açúcar Muito açúcar De certo? Ah, era muito açúcar Não tinha Controle naquela hora Não tinha doce O doce era açúcar O doce era ir No pote de açúcar E jogar na boca Nem comer açúcar Ah Chupava muita cana Também de açúcar Trabalhava no Vicente Mesmo lá Tinha muita cana De tratar do gado Cortava o canivete E chupava a cana E cabava com o dente E outros remédios Que a mãe fazia Você lembra? Ela fazia o leite ferrado Para verme? Esse leite ferrado Eu não estou lembrado não Eu acho que não cheguei a tomar Mas ela fazia vários outros remédios Você lembra de algum? Com tortelã Para verme Chifre de carneiro Chifre de carneiro É Também muito tortelã O leite ferrado Esses negócios Chifre de carneiro Com tortelã E herva de Santa Maria E jogava ferradura Em brasa Eu já ouvi falar Até num vídeo Eu já ouvi falar desse remédio Mas eu não me lembro Que eu cheguei a tomar não Mas a herva cidreira Com chifre de carneiro Tomei mais Muito Hortelã-pimenta Com chifre de carneiro Mas tomei muito desse remédio Hortelã-pimenta Você está falando Você está querendo entrar Na conversa também? Não Não, estou de boa Pode sentar aí Você vai fazendo perguntas Também Então Você falou que Estudou até o segundo ano Sim E qual que é o trabalho Que você fazia lá Com o seu Vicente Quando você começou a trabalhar Acho que você não falou Qual que era o trabalho Então O seu Vicente Naquela época Ele mexia Só com o avô de batata mesmo Ah Só batata Só batata Mas nada Aí era ele E o filho dele O Amaury Aí trabalhava um pouco Para ele Trabalhava um pouco Para o Amaury Trabalhei lá Com aqueles dois Que você fez Entrevista Com o Agostinho Pedro Ah Agostinho Pedro Trabalhei com eles Lá também Mexia com muita lavoura De couve-flor Ah No tempo das couve-flor No tempo das couve-flor Até eu sou da época Aquele dia Aquele dia De mexer com veneno Que deu aquele problema Você viu aquele tempo Lá? Ah vi Eu saí de lá De lá de Delfim Foi em 2099 Que eu vim para cá Para Brasópolis E esse seu Vicente Ele é do Rosário Lá ou não? Ele é do Rosário Não é João Juquinha? Acho que você que tem Mais contato com ele Ele morava lá de Me fala lá Lá de Socorro Lá A mulher dele é de lá A cidade de Socorro? É Ah tá Porque quando eu me lembro Que eu vim lá Para Delfim Para o Rosário E esse Vicentão Já estava lá Já estava lá A fazenda que meus irmãos Trabalhou para ele E eles que desbrabaram Na foice Num machado Aí junto com o Sr. Vicente E outros camaradas lá Até que inclusive Ainda tem um irmão Até hoje que trabalha para ele lá Ah tem? Tem Tá lá então Um dos irmãos ainda está lá Até hoje trabalhando para ele Então todo aquele povo Que eu filmei do Rosário Você conhece? Conheço todo mundo lá Eu sou até Um mês atrás Eu já estive lá Teve uma festinha de Junina Lá Conheci o Cris Conheceu o Cris? Eu vi ele Já fui lá conversar com ele Aí falei com ele lá Gente boa pra caramba O Cris é muito gente boa Ele é O Agostinho O Agostinho estava lá também Na festinha Que fizeram uma fogueirona lá Ah foi no dia que ele filmou Que estava tocando O filho dele Com a Nora Isso Aí fizeram uma fogueira Naquele dia Eu fui dormindo esse dia Eu estava com sono Aí Estive lá na festa Essa turma lá Eu conheço Conheço Eu morei lá no Rosário Desde os oito anos de idade Até os vinte e nove anos Então hoje está bem diferente Lá não está não? Ah está muito diferente Está muito diferente Não tem Não tem aquela coisa que tinha mais Naquela época que eu estava lá Sei Todo domingo tinha um jogo de bola Ali naquele em volta do campo Ali tinha a venda Que era do seu Norato ainda Era um dos vendeiros mais antigos Que teve lá Não tem mais essa venda A venda está lá ainda Na cabeça da ponte É uma vendinha lá Não, está lá mas não funciona Não, não funciona mais É Mas na época era o seu Norato Que eu dei um molecão Então eu vinha jogo Os times dos bairros de longe Sei Para fazer campeonatinho Para fazer campeonato lá Então juntava muita gente Era gostoso demais Então tinha outras religiões lá Ou só tinha a católica Já tinha o pessoal Ah tinha o pessoal do crente Já tinha Tinha as igrejas do crente Já tinha lá Você lembra o nome Qual igreja que era? Acho que é a Assembleia de Deus Era a Assembleia Assembleia Hoje tem congregação que eu vi lá Não sei se tem outras mais lá Então aí Ah deve ter né É hoje tem É acho que tem mais outras Até nesse lugar Que era a venda do seu Norato É uma igrejinha Virou igreja Virou Eu não estou lembrado o nome Mas é uma igreja de crente lá E aquele armazém lá do seu Dé Ah conheço Conhece ele também Ele é daquele jeito sempre ou não? Ele é daquele jeito Não foi só comigo Não é Que eu conheço ele Desde moleque Ele é daquele jeito Ele olha Parece que não envelheceu E não mudou Eu sou daquele tipo Lá eu conheço do seu Dé Eu tenho vontade de voltar lá Para filmar mais com ele Porque aquela venda lá Para mim Eu nunca vi o negócio daqui Esse tempo atrás Pegou fogo lá Na casa dele Não é daquele jeito lá Ah Aquele pedaço do lado Era uma casa mais antiga É Ah por isso que tem umas ruínas lá Sim Pegou fogo lá Não estou bem lembrado Mas deve ser uns dois anos atrás Mais ou menos Tá Era mais ajeitado Era mais organizado Não tanto mas era Ele teve que juntar tudo Naquele pedacinho ali De certo Foi isso Nossa a vida inteira Daquele homem ali Que eu conheço por gente É ali naquele lugarzinho ali Mexeu com aquela coiseira dele lá Tá certo Escuta eu perguntei para a Luzia Se ela já tinha ido no mar E aí eu estou perguntando para o senhor Joaquim também Vocês conhecem o mar ou não? Não Vocês dois não conhecem? Não conheço Até a minha filha é louca para isso Mas a filha já foi? Não não foi também Também não? Também é Só a minha esposa já foi Engraçado vocês mineiros né Vocês não estavam muito longe do mar Não Mas Duas horas e meia Vocês chegam lá né É Mas tem vontade Eu até tenho Mas Luzia não tem não Então ela mentiu para mim Que ela falou que quer Ela falou que quer? É Ah eu Não dá outra Ela não quer nem que eu vou Você vai lá Você vai entrar no mar Eu falei Se eu for lá Vou entrar Mas que ela tem medo Que você perder lá né Tem medo de perder na água É na água Que você afundar E não voltar mais Sem perigo não Ah eu nunca Não conheço não Mas tenho curiosidade De conhecer sim É Vou ter que levar Minha filha lá para conhecer né Tem que levar Tem que levar Porque Parecido você já foi? Já Já Seu Joaquim também Já Faz três anos Que eu não Não vou lá Por causa da pandemia Mas Mas você sempre vai a Romaria Sempre eu vou lá Mas não vai de a pé Nem cavalo Eu não cheguei a ir a pé não Mas meus irmãos Já foram a pé E foram a cavalo Que eu tenho Um filho da minha esposa Um Thiago Que eu criei ele Desde os seus dois anos de idade Aí E ele já foi de bicicleta Então A gente já foi de bicicleta? Já Já foi de a pé Já foi duas vezes Ah já foi? Fui Da onde? Daqui? Daqui Daqui mesmo Nossa Eu saí daqui Era umas Às nove horas Juntar com os companheiros ali E lá na Avena Joaquim Lá no Lá embaixo Era hoje Chama né Era hoje E juntemos tudo E fomos Cheguemos Piranguinho Estava escurecendo Dando de escurecer Cheguemos Tujubá Jantamos E fomos Cheguemos De Fimorir Lá Às cinco e meia Da manhã Lá no Trevinho E descer Valorê Aí fomos embora Cheguemos Na hora da serra Era uma hora Da tarde E de cima Serra E fomos embora Mas seu Joaquim Você foi com o que? Com sapato? É? Eu tinha um tênis Tênis? É Porque de bota É ruim né Nada de bota Não vai É Então E fomos embora A turma Fomos embora E fomos Quase atravessamos Lorena Lá pra dormir Não fomos direto Porque Foi um carro Junto com nós E não aguentou Foi de bota Ah Bota de bico Delfino Ali Antes de ter de bairro Tinha bolha Em pedrela Não mas aí o cara é doido né Doido Bota esse sapatão Não dá Sapato de couro Acho que vale Descalço desse jeito Mas se fosse por mil Não parava? Não Que isso Tem um irmão meu lá de Delfino O Carlinho Só já não tem Mãe de quê também Mas que Carlinho? Ele é meu irmão do Carlinho Que eu filmei? Mas Não sei O Carlinho tem Ele tem um pouco a minha idade 60 anos mais ou menos É 57, 58 anos É um moreninho assim Até parece comigo Não mas ele é mais magro Mais forte Não Então não é Não deve ser esse Carlinho Não É outro Carlinho Deve ser o outro Carlinho Não Você filmou lá Na venda Lá foi o Paulo Que falou que chava querosene Não sei se você tá Ele é irmão meu também Ele é irmão seu? É Aquele é doido Ah que eu não voltei pra ver ele trazendo O que ele ia trazer O cangaia Eu assisti o vídeo lá Eu vi ele lá Ele é irmão seu? É meu irmão Nossa Deve dizer Eu adoro ir pra lá Pra andar com cavalo Ele gosta Mexe com cavalo Andar com cavalo Então você é irmão do carosene? Eu sou irmão do carosene Ele tem que beber carosene? Tem O Paulo é doido Por que ele chama carosene? Ele bebeu carosene de alguma maneira? Não É que ele parece Ele parece com um rapaz lá Que chamava o Hélio Ah bom Eu pensei que ele parecia Colocaram esse pelido dele É um apelido Eu pensei Porque lembra daquela lata de De querosene De querosene de jacaré? Não É só um apelido É um apelido Que colocaram nele Também tinha um primo Que chama O apelido é a gasolina Gasolina É Vocês já ouviram falar Que às vezes É mordido de cobra A turma tomava querosene? Não É Eu já Eu vi Meus irmãos Fazer a querosene Com um alho Para dar para um cachorro Que a cobra mordeu Então Que na época Nós morávamos lá Na cata dos marins Na terra Eles caçavam tatu Que naquela hora A carne que tinha Era de caça Sim Aí o urutu Na boca do buraco Do tatu Matou quatro cachorros Quatro cachorros Uma urutu Matou quatro cachorros Matou quatro cachorros Dois do meu irmão E dois do filho do patrão nosso Então não salvou nada Não Aí a cachorrinha Que era a mestre Que chegava na frente Sei Ela morreu primeiro Morreu no lugar praticamente Porque ela pegou A maior parte do veneno Isso E ela era mais pequenininha Aí ela e mais dois Morreram Praticamente na hora Aí o último Que chegou Que era um cachorro grande Assim Que era do meu irmão Aí ele passou Quinze dias Para poder morrer Demorou quinze dias Demorou a cabeça Ficou desse tamanho Ele soltava até sangue Para o pelo Se saia Solta sangue Por tudo E naquela hora Não tinha veterinário Não teve como correr Atrás de remédio Eles trataram com Tentaram Tratar com Quirozene E alho Eu já ouvi falar Uma vez Deu certo E salvou o cavalo Até É erva canudo Não sei se já viram ela Não Talvez tem outro nome Aqui Se eu achar Mostra pra você É talvez Ela é oquinha por dentro É quadradinho O caule dela E é bem cheirosinha Assim sabe É eu não conheço Por esse nome Eu não conheço Vocês nunca levaram Mordida de cobra Não O meu irmão Foi picar de cascavel É E aí fez o que Ele tomou soro Não Não tomou nada O papai Marrou a perna dele Era perto de casa Da distância daqui Quase não sou joão Já Ele voltou em casa O papai Chupou o veneno A cobra na boca Hum Já ouvi falar Isso aí Será que ele Riscou com o canivete Assim ou chupou Da ferida Acho que da ferida Da picada Da picada É A gente passa por cima De cobra de cascavel Porque a gente trabalha Na verde estrada Que eu trabalho na prefeitura Mas sou da área rural Ah é Eu cuido das estradas de terra Você que escolheu não Foi eu que escolhi Melhor né É melhor Porque eu sou da roça Eu gosto de ficar na roça Eu não gosto de ficar na cidade Então sou eu e mais Mais Cinco Mais quatro companheiros Mas o que você faz Qual que é o seu serviço É Atrás da máquina Abrindo o tirador d'água Roçando as beijas de estrada Roçando com o penado Com a foice Com a foice E roçadeira Roçadeira Enxada Então esse é o serviço Você gosta de trabalhar com roçadeira Ah eu gosto É perigoso Mas eu gosto Pois é Até pra eles Mesmo aqui Eu tirei férias agora Mês passado Ah você veio fazer serviço Trabalhei uns 30 dias Da minha férias Trabalhei pra eles aqui E eu que limpei O corvo d'água O corvo d'água pra ele lá Rocei pasto pra ele aqui Roçou um pedacinho do calibre O resto aqui eu luzi Roçou de foice E ali embaixo do calibre Eu rocei de roçadeira Limpei o corvo d'água Embaixo ali Quebrei milho Quebrei milho Ah no dia do mutirão Eu que cheguei a quebrar milho Ô Celso Você sabe por que Que eu pergunto da roçadeira Porque um dia Eu fui trabalhar com aquele negócio Nossa Você fica numa posição É incômodo Parece que Quando você tá na foice Você vai se mexendo E na roçadeira Parece que você É um movimento só O segredo da roçadeira Tá aí Você tem que controlar O cinto dela Que ela Apoio dela E o cabo Da roçadeira Você tem que Eu sou mais baixo As pessoas mais altas A tendência é ficar mais arcada Com ela Então você tem que controlar Esse cinto Que é o de segurança Da roçadeira Tem que achar A posição boa Que você não sofre muito Então eu gosto Eu já Eu gosto demais da roçadeira E o barulho Você trabalha com tampão de ouvido? Ah às vezes nem coloca nada Às vezes coloca Tem que ter a proteção De perna Coloca um avental Às vezes um capacete Mas é com nylon Ou é com metal Mais é com a faca mesmo Mais com a faca Faca ou disco É o Beto Ah lá Tá chegando Ah o Beto é o vizinho? É Ele vem de Fusca? Ah É bom? É bom pro caralho É bom? Não conhece ele? Não conheço Bom dia De onde você viu? De São Paulo ele? É de São Paulo Ele comprou um Zitik Que não serve Ele que fez o container? É Então o João falou dele pra mim Eu pensei que ele ia vir Naquele carrão chique Não Ele tem a mão De esse aí Ele aqui é o carro da roça Esse aí O Fusca É o melhor carro É o melhor carro que tem Principalmente aqui Na época de chuva Na época de chuva Não Esses outros carros não andam não Aquela subida que vem do asfalto até aqui É o morrão lá É É meio difícil de passar quando chove É Eu já passei apertado naquele morro ali Já né? Já De moto Que carro? A de moto Ele tava trabalhando aqui Onde o senhor João comprou o sítio ali Sim Era da sogra do meu filho Sim Aí eu trabalhava pra ela ali Nas minhas férias E essa época eu tirei férias em dezembro Foi uma férias que chove muito né? É dezembro chove Aí eu vim trabalhar pra ela aqui Uma semana E até inclusive Tive que ficar pra cá Semana inteira Ah Que não conseguia descer Pra sair né? Aí chegou na sexta Eu falei De um jeito ou de outro Tem que descer né? As estradas aqui Não tem cascalho muito né? Não Aí até a prefeitura colocou um pouco lá Agora que ajeitou mais Se botar um cascalinho Resolve né? Resolve Mas antes era pior E aqui o caminho pra cá É pior ainda Do morro Ah Continuando é pior ainda Continuando é pior Aí pra cá já tá Já pôs um cascalho Já tá melhorando Mas aqui Como é que chama o bairro aqui? Que é Sertãozinho Mas é Sertãozinho de? De Conceição dos Ouros De Conceição dos Ouros Porque lá no alto Que choverou o morro Pra lá é Brasópolis Até a gente É a prefeitura que cuida Ah mas então nós já estamos Em Conceição dos Ouros? Estamos em Conceição dos Ouros Aí pra cá já é a prefeitura De Ouros que cuida Tá certo Tá certo E aí você sabe bem isso né? Porque você trabalha nisso aí Aí aqui debaixo Você voltando uns 2 ou 3 km pra trás Pra lá já é Brasópolis também Brasópolis de novo né? Brasópolis de novo Não O documentação tá onde? Tá Ouro ou tá O deles é Nossa aqui é Conceição É Conceição E a prefeitura De um é melhor que a de outro? Ah é quase que tudo igual Não tem muito perigo Não Os pobremos é os mesmos É Apesar que eu dei uma reunião Lá no E tem Tem associação lá Pra me cuidar Com Calcar Essas coisas lá De Conceição O prefeito vai na reunião E ele tá falando Qualquer coisa que precisar É pra cobrar ele Ah não Até pra um rapaz Que foi junto Foi junto comigo Até com o cunhado 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 meu Tava falando Eu tenho um serviço lá Já pedi pro Pra turma Abriu o caminho pra mim Aqui no meio da casa Ele é estreitinho Sim E E eles não fizeram serviço Já foram 2 horas Aí eles falaram Não A próxima Semana de vez Semana Agora a magra vai passar aqui E Pra falar Que eles vão fazer o serviço Pra você sim A maquinária tá lá Pra fazer o serviço Pra turma mesmo Mas eles cobram pra isso? Não Ah eu Passou 3 anos E coloquei 3 anos? É Eu fiz análise da terra E Ah o senhor fez análise Ah tá certo Se eu colocar só E fica excesso Então aí fica excesso É pior É pior Em vez de melhorar Estraga E como é que o senhor faz a análise? O senhor pega várias amostras Mistura num saco É E leva lá Na mater Tá Mas é o senhor que faz as coletas mesmo? Não é Da amostra Isso Eles falam pro senhor Tem que pegar De quantos em quantos Vários lugares Quanto mais Por exemplo Essa terra aqui Pega em 3 3, 4 lugares 3, 4 lugares Cavoca num lugar No outro Um pouquinho Tem aí mistura E leva lá Mas que altura Que tem que cavar Essa terra 40 centímetros Mais ou menos Mais ou menos 30 né 30 E é a terra da superfície Mesmo Que pega né Tá certo Você sabe essas coisas também Eu sei Sim É É que Lá na Trabalhava pro Centão lá Ele fazia análise Fazia direto Jogava calcar direto Só que lá Jogava na mão Jogava na mão Era na mão Jogava Hoje joga no trator Porque pra lá Não tinha como jogar no trator Porque é muita ladeira Que é muita ladeira Então é As terras A maioria das terras Era feita de boiada Então Arava com boi Arava com boi Então Maria da Fé Vai ter outra aração lá Eu vi Uns vídeos lá Vai ter de novo agora No começo de Setembro Ele convidou pra ir lá agora Sim É isso É importante É outra tradição Que tá acabando também É Ará com boi Ará com boi E conheci bastante Pessoal que Mexia com boiada No Zezinho Lá de De Los Rosários Sei No Centão mesmo Tinha boiada Que na época Era o Livinho Você chegou A Ará com boi Não? Eu não Eu cheguei Ser o Rabiro Ah o Rabiro Que fica ali em cima Aí era O Candieiro era outro O Candieiro era outro Da fazenda lá mesmo Tá certo E o senhor Seu Joaquim O senhor chegou A amansar boi Alguma coisa Mexer com isso Não Olha No tempo Quando Eu morava no Rabeirão Ali Embaixo aqui E o papai Vim morar aqui No tempo Eu morava É o terreno Que é do Vicentão Hoje Lá não que é a fazenda Tinha a fazenda Tinha a fazenda Lá O papai morava lá Não quer dizer Nem morava lá Eu ficava mais na fazenda Junto com a patroa Lá E carrei bem Carrei Carrei Até segurava Rabo de arado Mas eu vim de tudo Então E essa coisa Na época De mil Eu puxava o mil Lá daqui A artão Dá três viagens Carro de boi Carro de boi Carro de boi Então Algumas pessoas falam Que tem a vantagem Que o boi Não estraga tanto a terra Porque o trator compacta É isso mesmo Eu acredito que sim É É porque o trator é pesado O trator é pesado Onde ele passa Vai Deixando a terra dura Compacta a terra E a boiada Não A boiada O risco Ela vai tocando Só para cima A boiada O trator tem que estar virando Na terra Então vai compactando Cada vez mais a terra Então Mas daí O trator Faz em quantas vezes Mais rápido Que a boiada Muito mais Nossa Você põe Um dia de boiada Meio uma hora do trator Nossa É mais ou menos Que o dia da boiada Vamos supor Das sete Às três horas da tarde Sei Aí vai dar O que Umas sete horas Então é umas sete vezes Mais rápido Aí você põe Sete horas de um trator Ah Ele faz Faz muito mais Faz muito mais Então Mas o trator Tem que ver também Eu não sei Quanto custa A hora Vamos supor Que foi medir Em termos de custo É Ou Sai Mais barato Mais caro O boi Porque o boi Tem que alimentar também Se for ver nessas partes Talvez o trator Saia mais barato Faz um serviço mais rápido Faz mais rápido É Porque Não estou sabendo Quanto que está um dia De boiada Vamos supor Duzentos reais Um dia de trator Você paga Trezento Um dia de boiada Vamos assim dizer É Então Só que aí Você tem que ver E você está pagando O cara O trator É do cara E tudo dele Que tem que se virar Não Então é mais barato Tragar um trator É dele Que é a sociedade Comparar É mais barato Tá certo Então Quem ara com boi É porque gosta mesmo Sim Da coisa E um lugar Que não tem jeito De arar com trator Ah tem lugar Que não tem jeito Marinho da fé É um lugar Que é muito Muita ladeira Não Ali é bem ladeira Mesmo Lá no Vicentão Quando eu trabalhava A maioria dos lugares Que ele plantava batata Era só ladeira De 100% da terra Que ele fazia Acho que uns 80% Fazia com boiada Mais ou menos Escuta E vocês botavam Quando vocês plantavam batata Vocês botavam adubo Ou não? Porra em adubo Muito Muito adubo É Porque o Vicente Ele era um produtor forte Ah Produtor grande Grande Então ele produzia bastante Ele plantava na média Seus 3, 4 alqueiros Por ano E curia muita batata E ele Fez o que ele tem Hoje Na lavoura de batata Então eu entrevistei gente E eu vi Quando eu fui lá Na Aração do Boi Eu vi muita batata Por meio da estrada Largada Eu não sei se eles falaram Que tinha dado uma enxurrada Uma chuva grande Então perde muito Perde E a vez perde Porque não tem quem compre Hoje em dia Parece que está tendo Aquelas fábricas De fazer batata chips Fazer batata palito Batata congelada No tempo seus Perdia muito? Ah Não chegava a perder Lá na roça Porque para quem A gente trabalhava Tinha muita influência Para fora Porque os caminhão Que ia pegar No depósito Lá O central mesmo Só vendia para fora Campinas Então sempre tinha comprador Sempre tinha Porque ele plantava Batata no ano Já praticamente Já Comprador Já em rente É assim Vamos supor Um ano Dava Batata Graúda Para você vender Para consumo E o outro ano Era batata para semente Então isso que eu ia perguntar Porque teve uma vez Que eu filmei Lá eu esqueci o nome Do rapaz Que ele falou Que para dar batata grande Tinha que plantar batata grande Se você plantar pequeno Dá pequena Não Não tem nada a ver Porque Aí está dependendo Do cuidado Quanto mais adubo Você pôr Mais ela vai crescer Então o fato de dar E tem um tempo Dela também na terra Lá Seus 5, 6 meses Se você tirou antes Está pequena Quando é para semente Ele deixava De cuidar dela Um pouco antes Ela morria antes Aí dá batata mais pequena Dá pequena Para semente Que aí já é o tempo De duração dela na terra E conforme os cuidados Que ela é É o tamanho Que ela vai ficar Mas então Ele não comprava semente Ele comprava Quando precisava Ele comprava sim Para Porque era muito Que ele plantava Para repor Para ele plantar Que aí ele já mandava Um pouco da dele Ele deixava Mandava para a cama fria Acho que até Aqui em Marida Fé Que ele trazia Para conservar Na época Nós ia plantar E levava de volta Tá Aí já Plantava muita batata Nossa Era bom demais E vocês pegavam as óias ali Podiam pegar Quanto quisesse Não Era ele que dava As batatas Que cortava Na terra Na enxada Aí lá no barracão Na época de escolher Porque era assim Nós arrancava Segunda e terça E quarta Aí tempo Às duas horas da tarde Na quarta-feira E na quarta Nós descia Para o Delfino No barracão E ia selecionar As batatas Que aí tinha nós Os camaradas homens E tinha as mulheres Também Que ia para ficar na máquina Escolhendo as batatas cortadas Ah, era em máquina? É, eram as máquinas Despejava Nossa, né? Vai uma pessoa Aqui despejando a batata E sobe pelo rolete assim Sim Aí ali você vai selecionando Batata cortada Alguma batata pudre Que tem aí para o meio E terra Que vai junto Tá certo Aí vai limpando ali Ela cai em cima Sobe pelo peneiro Cai em cima E lá que vai selecionar Os tamanhos dela E depois ainda lava ela Ali não tinha essa máquina De lavar Não? Não, ali não Ali era só selecionar O tamanho da batata Que aí Em cima da máquina lá São vários rolos Com vários peneiros Tá Aí desde a primeira Cai Que é o pirulito Que fala E vai aumentando o tamanho Até sair lá embaixo Que é o Nem falava o florão Que era O florão é as melhores As melhores Que pega mais preço Que pega mais preço Então E na hora que estava Nesse processo Não batia uma batata Na outra Não machucava? Batia Só que não machuca tanto Porque ela já é Amadurece Ela já amadurece Lá na terra Já está firme Para não ter esse processo De bater e sair a casca dela Mas machuca Um pouco Machuca sim Porque o saco De carregar ela Era de linha Então Escolava um pouco Mas lá ele selecionava Tá certo O Celso E hoje Você está trabalhando Na prefeitura Em Brasópolis Você não sonha De ter uma terrinha Sua também? Ah Meu sonho é esse Parece que eu adivinhei O sonho Acho que o sonho De um trabalhador É conseguir Ser um pedaço De terra Um dia E viver sossegado Porque Nossa Você tem que trabalhar Para os outros Vamos assim dizer É complicado Você tem que cumprir horário Eu concordo plenamente Trabalhar para os outros É porque Já chama trabalhar Para os outros Para os outros Então A gente que tem que levar O pão de cada dia Para dentro de casa Você tem que Eu levanto 5 horas da manhã Todo dia Tá A minha esposa Levanta 4 horas da manhã Para poder fazer o meu almoço Você leva uma marmita? Levo marmita A prefeitura Não dá vale a refeição? Não Ela dá um cartão Uma alimentação Mas é por mês Ah tá Mas então você recebe Para isso Eu recebo Para alimentação Não Mas é para alimentação Um cartãozinho Só que eu levo almoço de casa É Mas é mais barato então Porque você faz A esposa faz em casa Faz em casa A sua esposa ajuda Na economia da casa ou não? Ajuda 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 Que ela trabalha Faz faxina Faz faxina Me ajuda muito Nossa Até você chegou num ponto Que eu queria falar Essa minha esposa Foi meu forte É Ela foi Minha irmã Seu forte e sua sorte Minha sorte Minha irmã disse Antes de morrer Ela foi uma luz Da sua vida E foi Então conta aí Pode falar E até hoje Porque eu falo por mim Eu não tinha juízo A gente morava na roça Lá Como se dizia A gente não tinha um Pardalba da água Então Saia de casa Sexta Pardalba da água Saia da sexta-feira Tarde Voltava do domingo À noite Pra trabalhar na segunda Então Não tem que dar satisfação Pra ninguém Só a gandaia O que ganhava A minha mãe falava muito Rapaz Larga a mão de fazer isso Rapaz Você gasta tudo Que você ganha Amanhã você tá lá Arroçando pasto De novo Sentão E não tinha juízo Então não adiantava falar Não Aí hoje Depois que eu casei Já vai fazer 20 anos Já Nós estamos juntos Aí Eu consegui afirmar A minha A cabeça E O que eu tenho hoje Eu fiz depois que eu casei Mas então Explica pra mim O que que fez você Procurar essa mulher Assim Porque você podia ter procurado Uma igual a você, né É Então Explica pra mim Como se diz Toda palela Tem sua tampa, né Não sei se você já ouviu Falar isso Aí conforme eu te disse Lá no começo Que esse cunhado Era daqui Ele aposentou na prefeitura E eu vim embora Pra cá com ele Era o seu namorado Das janelas Isso Aí ele alugou essa casa Até ele fazer a dele De frente com a casa dela Tá Aí a gente via lá E tá com uns 3 meses De eu morar aqui A gente começou a namorar Mas o que que interessou nela Ela era bonita Era trabalhadeira Ela sempre foi trabalhadeira De família Que o Juquinha Que é pra um dela Aí o pai dela Era um homem Muito brabo E ela mesmo Trabalhou muito na roça Ah, ela trabalhou na roça Então ela tinha que estar aqui Entrevistando também É, só que até Muito vergonhosa É vergonhosa Aí minha mulher Eu nunca mexi com a lavoura de arroz Porque pra lá Eu não mexi com isso Não Ela mexeu muito com a lavoura de arroz Ela e as irmãs dela Sofreu muito Aí então, sei lá Batei uma química Deu química Deu química E começamos a namorar Namoramos lá Acho que um ano e pouco Mas namorar era a moda antiga Ou a moda nova? A moda antiga Moda nova Porque eu não morava na casa dela E a mãe dela Na época a gente respeitava muito A mãe dela Então tem que ser Tudo tem seu lugar E você teve que pedir Pro pai dela? Pedir Aí quando eu fui pedir pro pai dela Ele já tinha se separado Da mãe dela No caso Ele morava Numa fazenda Até a fazenda do Joãozão Indo pra Luminosa Aí quando nós fomos casar Que eu fui falar com ele Eu nem conhecia Meu soco Eu conheci ele Mas então ele foi legal Ele deixou você namorar A filha dele Sem conhecer você? Ou ele confiava muito Não, é que ele já não Já não morava mais Na casa deles E ele era brabo demais Só que a gente conhecia Eu conhecia ele Pela conversa do povo Entendi Chamava o seu Zé Zé Custódio E o seu Zé é muito brabo E tal E coisa Isso aí não mudou nada Sua vontade de ficar com esse povo Não, de jeito nenhum Fala Vamos conhecer ele Pra ver Não tem nada De errado Vamos lá ver Não tô fazendo nada errado Aí fui na casa dele Lá Da fazenda que ele morava Fui pedir pra ele Ele falou Não Tudo bem Perguntou de onde que eu vim O que que eu fazia Só que Ele nem foi no meu casamento Não? Não, ele era um homem Rústico mesmo Ele era um homem brabo Não foi no casamento? Não, não foi Acho que das filhas dele De nove, dez filhas Ele foi no casamento De uma ou duas só Ele era um homem Sistemático Sistemático demais Sabe? Bravo Bravo mesmo Por que que ele não ia? Ele trabalhava demais? É, ele Sei lá Era o sistema dele Não esquentava muito a cabeça Não, né? Pra ele não era importante isso? Não Não tava muito Nem aí não Vocês fizeram festa? Não? Ah, fizemos só ali Entre família só Entre família Aí veio meus irmãos lá De Delfim Veio até uns companheiros de lá Mas foi mais Só entre família mesmo ali E na hora a gente Tava meio, né? Vocês ganharam presente? Não Ganhamos da família Da família Da família É, mas Faqueiro, liquidificador E essas coisas Roupa de cama É o que mais ganha, né? Roupa de cama Então Por aí Nós fomos fazendo nossa vida E tamo aí na lida, né? Vocês estão quantos anos casados? Já vai pra vinte anos já Vinte anos Vinte anos E a terrinha? Você tá guardando dinheiro? Pra comprar? Mas a gente tenta Guardar um pouquinho, né? Mas é difícil A inflação come Nossa, mas a gente ganha pouco A gente ganha pouco E faz pra comer, né? Tá Agora Fala uma coisa pra mim Eu A turma Diz, né? Que quer ir pra roça E não tem dinheiro Eu Já faz uns tempos Que eu alugo casa, né? E é verdade Que eu sei Que se você for querer Trabalhar Você tem que ser Uma coisa mais certa, né? Tem que ser Eu Se o cara falar Que quer casa Eu vou embora Mas Vocês plantando Que planta, né? Tem que ser uma coisa mais Ah, tem que ser uma coisa segura Segura Que se arrenda lá Um sítio Vamos assim dizer Então arrendado não serve pra você? Ah, não serve Por enquanto não Porque eu tô lá na prefeitura Tem minha estabilidade, né? Mas se fosse o caso Eu não estar na prefeitura Que precisasse Tem que correr, né? Tem que correr Tem que dar os pulos Aqui na roça Não me falta serviço Então Aliás, pelo contrário Tem falta de mão de obra hoje Falta de mão de obra Porque isso daqui Isso daqui Olha lá Vamos mostrar a mão do trabalhador Isso daqui é difícil Quem tem hoje Eu tô vendo que é mão grossa mesmo É verdade Então é Até inclusive Eu tenho uma filha agora Tá com 15 anos Completou agora E a gente Até eu e o Juquinho Sempre conversam isso Tá difícil, cara Você arrumar um gerro Que tem isso daqui hoje Não, é que tá cada vez mais difícil E o pessoal na cidade Eu moro em Brasópolis Você viu o pessoal falando Que não tem serviço Tem serviço sim Eu também acho Pra quem tem coragem, né? Pra quem tem coragem De levantar cedo E enfrentar uma roçada de pastas Tem muito serviço Eu mesmo Toda a prefeitura Eu se uma hora Falar que não quero mais Trabalhar na prefeitura Pra eles aqui Eu tenho serviço Pro meu resto da vida E quanto que tá rodando o dia Aqui assim, mais ou menos? Média de 70, 80 reais Agora a roçadeira Já é médio de 100, 120 Depende Pra pessoa que a gente vai trabalhar É o preço que a gente cobra, né? Pode falar isso na câmera, rapaz? Também não é É que... Tô brincando, pode falar É assim que funciona, né? É assim que funciona É verdade, é Mas eu tô brincando Eu tenho um preço mais estabilizado Pra eles mesmos aqui Eu venho trabalhar aqui Não tem como eu cobrar O olho da cara Porque eu almoço Eu tomo café Eu tomo banho Eu só não posso Porque eu não quero, né? Mas eles são gente boa demais Então é... A gente faz aí Pra ajudar mesmo E eles me ajudam muito também Ô Celso O que você deseja pra sua filha? Pai, a gente deseja o melhor, né? Sempre é o melhor Qual que é o melhor? Pai, eu estudo Que eu falo muito Que eu bato na tecla Falo pra ela Estuda Estuda, estuda Porque hoje Sem estudo Praticamente é muito difícil Eu falei pra ela Mas ela já tá com quantos anos? Você falou Quinze anos Quinze anos Ela... O estudo básico Ela já tem Tá, tá na... Vai pro primeiro ano agora, né? Tá com... Vai formar... Primeiro ano do segundo grau, né? Que chama, acho Isso Tá formando a nona série agora? É E vai pro primeiro Então eu falo Negócio de namorado Se levar com o namorado E quiser casar Pode esquecer de estudo, né? Que é meio mais complicado, né? Às vezes vem filho Então é que eu falo pra ela Você tem que afirmar a cabeça E querer o estudo Porque estudo hoje é tudo, viu? Mas e o que que ela quer? Você já perguntou pra ela? Ela gosta muito de cavalo, de bicho Ela quer ser zootecnista Zootecnista Mas a gente vai fazer o possível, né? Pra dar esse estudo pra ela Pra poder dar o estudo Tá, a jubá tem zootecnica? Tem Tem Aí vai fazer A hora que tiver na idade Já faz um... Como é que fala lá? Vestibular? Faz um vestibular Ainda tem Faz o Enem, né? O Enem É verdade, é o Enem Ganha bolsa Alguma coisa, né? Porque tem que estudar E eu falo que eu não estudei Não vou me dizer que faz falta hoje Porque eu sei trabalhar É Faço minha parte Mas se eu tivesse mais estudo Não seria ruim, não Você ganharia melhor? Ganharia melhor Você estaria num cargo que ganharia melhor? Sim Mas aí a sua mão não estaria assim, né? É Tem isso Acho que a honra do trabalhador é isso daqui, né? Legal Então é... Em certo ponto não me arrependo não Tá bom O que eu fiz já não tem jeito de voltar atrás, né? Tá bom demais Que legal Gostei Acho que a gente pode encerrar com isso, né? A honra do trabalhador está nisso aqui Obrigado 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 Vocês querem falar alguma coisa que eu não permitei? Tá Beleza Foi boa a conversa Gostei Foi boa demais Gostei de conversar com vocês Valeu Vou filmar vocês saindo aí A não ser que vocês queiram ficar nesse sol aí, né? É, agora já está quase na hora de tirar a blusa, né? Nossa, está com calor aqui Agora já esquentou Vai na sombra lá, vai esfriar de novo Vamos lá Contar uns mentiros com o Pia Agora tem que... Ó, falar em mentira Ninguém contou o caos de assombração A dona Luzia falou que Que ela não lembra as histórias que o pai contava Vocês não lembram nenhuma história? Nenhum caos? Pedro Malazarte, assombração, nada? O papai contava O cara de lobisomem Já veio e vi o lobisomem É? É E você lembra das histórias? Ah, o papai contava pra gente Então, conta aí pra nós O que ele contava Ah, esse que morava pra trás ali Ele ia embora O pai dele arrancou mandioca Ele ia com raiz de mandioca no braço, assim Ele andava no meio do passe E estava aquele cachorrão olhando pra lua De noite ele andava? De noite Andava, o papai não tinha hora pra ele Nossa E aquele cachorrão olhando pra lua Lá, esse que chegou atrás E ele ia ter uma mandioca no bicho O seu pai? Papai Seu pai enfrentou o lobisomem Coragem, né? Papai não tinha medo Não Não Esse daqui também não tá aí Não tem medo também Sombração Naquela igrejinha que tem a Niuma descendo ali Sim Não sei se você conhece ali Sim Esse que tinha dois cachorros Mas o cachorro, o bicho que via, pegava Tava um bezerro deitado na beira da igrejinha Ele passou, atiçou o cachorro O cachorro não foi E foi embora O cachorro já veio bater na perna dele Não andava de ano nem atrás Enrolar na perna dele E o bicho levantou Veio preado com ele Que história E na frente tinha o Matabu É E o papai passou o Matabu O bicho não passou o Matabu Mas O cachorro não passou o Matabu? Não O bicho que tava lá Assombração Assombração O cachorro dele não enfrentou o bicho Não, não enfrentou Ah, o cachorro não enfrentou o bicho Não, não Tá, entendi Ficar batendo a perna dele Se o cachorro não correr Ah, entendi Entendi agora E eles que não insistiam O cachorro mordeu o bicho E ficou com medo, não foi Papai não tinha medo de nenhum Mas o Celso tá falando Que o senhor também não tem medo Ah, eu também não se queimo de cabeça não Assombração Assombração Hoje tá tudo pros Estados Unidos Não foram embora pra lá Não tem mais Essa é a primeira vez que eu escutei Assombração Foi pros Estados Unidos Não tem mais Acabou Acabou Ou você lembra Dessas histórias também Então lá Do Rosário Bezbo Os pessoal mais velho A gente ia Na venda mesmo lá Eles contavam Eles contavam Saia muita história Desde lobisomem Você nunca viu Não, eu não Nunca vi nada Ou seja Do tempo da luz elétrica Sou É Não, mas ainda peguei um tempo Lá na coisa Da querosene Já bastante O outro Chuveiro mesmo Eu tomei banho de chuveiro Eu tinha seus 17 anos Então Vocês esquentavam a água Pra tomar banho Tava água na bacia E quando tava quente Vocês tomavam no rio Tinha bica d'água Até hoje No caso do meu irmão Tem hoje a bica d'água Eu tomava na bica d'água E trabalhava pro Vicente Nós chegava do serviço A mãe tava com Era naquela lata de querosene Tinha cinco latas Cinco latas lá esquentando Tava pouco do fogão lá Esquentando Pra cada um já pegar Uma lata daquela E tomar banho na bacia Na bacia Na bacia Sabão do que era? Era sabonete Sabão de cinza Sabão de cinza também Sabão de cinza A mãe fazia não? A minha mãe fazia Sabão de cinza Ela fazia sim Legal Aí Nossa A época que Esse tempo Tava brincando com o Juquim De jogar calcário mesmo No Vicente E a gente Por causa de ser Uma cor Mais preta Cabelo enrolado demais Aí Nossa Chegava em casa Cabelo naquela época Grande Aí Cheio de calcário Você vai tomar banho Na bacia Não sai Parecia uma assombração Parecia uma assombração Aí o que que acontecia A gente arrapava Muita cabeça Aliás Você rapa a cabeça? Eu rapo a cabeça até hoje Mas por que? É por costume Desde moleque É desde moleque? Desde moleque Por trabalhar na roça Muito Calcário Essas coisas Aí Eu opinava Por manter o cabelo Já mais baixo Que não dava tanto trabalho E não dá trabalho É verdade Não dá Eu já Chego em casa Pego a máquina Eu mesmo Passo a cabeça E ajuda A não esquentar a cabeça Isso é verdade A cabeça mais fria A turma vem vindo lá Você não queria tirar a fotografia Com a sua esposa Para a gente fazer só na... Fotografia tudo bem Eu vou chamar ela lá Legal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tira lá Vamos lá Mostrar as crianças lá Vamos embora Vamos embora Vamos lá Amém.